A Secretaria Municipal de Educação vai iniciar na segunda-feira, dia 6, as matrículas para alunos que desejam ingressar na rede. Os pais ou responsáveis legais terão até o dia 15 deste mês para matricular o estudante. Quem traz mais informações sobre esse assunto é o repórter Cláudio Rocha. Boa noite, Cláudio. Olá, Amália. Boa noite para você, boa noite a todos. Cerca de 8 mil novas vagas serão disponibilizadas. Eu estou aqui com a Secretária da Educação, Cecília Leite. Secretária, boa noite. Esse número atende à demanda? Acreditamos que sim. A Rede Municipal de Educação de Aracaju, após nós passamos durante todo o mês de janeiro organizando com o Departamento de Educação e com a equipe diretiva de todas as escolas da nossa rede, nós organizamos a estrutura para que oito novos educandos ingressem na rede municipal de Aracaju. Acreditamos que esse número atende à demanda de Aracaju, mas alertamos e pedimos que os pais não se aflijam caso pensem que não vão conseguir uma vaga. Porque a Secretaria da Educação de Aracaju, com toda a sua equipe, com a equipe do Departamento de Educação e com a equipe diretiva de todas as escolas, estará a partir de segunda-feira preparada para analisar toda a demanda apresentada diariamente. Há necessidade dos pais formarem filas e até dormir na porta dos colégios? Não, não há necessidade. Com essas vagas que nós estamos ofertando para a matrícula de Aracaju, a partir de segunda-feira, nós ressaltamos que toda a demanda interna já foi matriculada. Então, todos os alunos hoje da rede municipal de Aracaju, até amanhã, têm sua matrícula efetivada e os que abandonaram, por algum motivo, poderão até amanhã renovar também suas matrículas. Então, essas são novas vagas, além das já existentes. Não há necessidade, portanto, de dormir em fila, de passar noites ao relento, porque nós iremos assegurar as vagas, a demanda de Aracaju. Qual a documentação necessária? Os pais devem levar a certidão de nascimento da criança, foto 3x4 e também a documentação dos pais ou responsáveis. Secretária, o início das aulas está previsto para quando? Majoritariamente, nós iniciaremos as aulas no dia 6 de março. Algumas escolas vão iniciar depois, são poucas escolas que terminaram de forma atrasada o ano letivo, mas de forma ampla, majoritária, nós iniciaremos 6 de março. Secretária, muito obrigado pelas informações. Amália. Obrigada, Cláudio.